fala gente linda beleza seguinte eu recebo muitas vezes a pergunta rejane como é que é feito o seu cenário recebi até falta de gente que tentou fazer um cenário igual como é que a gente fez essas paredes aqui tem uma parede aqui na like de todo jeito né na verdade esse cenário eu vou explicar como é que a gente fez eu não tenho como mostrar mas eu vou explicar esse cenário aqui aquele da outra parede ali eles foram feitos com adesivo rejane mas e as artes as artes eu mesma fiz sim eu não sou designer mas eu sou inventora então o que eu fiz eu fui no pinterest busquei imagens que eu gosto e fiz montagens aonde que eu fiz isso no canva gente eu peguei o canva conversei com o rapaz que faz adesivos aqui na minha cidade perguntei qual é o tamanho que tu pode fazer e ele me disse o tamanho dos adesivos então eu fiz no canva o tamanho do adesivo que ele me disse selecionei como o tamanho da minha arte e fui buscando no pinterest e colando e fazendo esses desenhos que vocês veem aqui nos meus materiais lá na like antiga eu já tinha essa técnica então eu só trouxe para o escritório novo só que tem um detalhe muito importante que eu tenho que te contar se tu quiser fazer no teu escritório se tu quiser fazer uma parede colada com adesivos como a gente fez aqui essas paredes aqui do escritório novo elas são de gesso então eu pude colar o adesivo direto na parede já lá na like tinha a parede não era de gesso então a parede tinha uma certa umidade aí o que a gente fez a gente adesivou placas de pvc semelhante aquelas que faz banner sabe só que um pouquinho mais grossa a gente adesivou e depois a gente colou essa placa com fita dupla face aquela que cola para sempre em alguns lugares a parede tão úmida na laiquinha lá onde hoje é o estúdio que a gente teve que parafusar colocar essas placas mas esse é um excelente recurso se você tem uma sala alugada por exemplo ou se você mora num apartamento alugado ou se o prédio não é seu porque aí você pode remover essas placas e levar para outro lugar agora tem um outro segredo que eu quero te falar esse adesivo aqui da like grande da do escritório novo ele é fosco lá no estúdio na like antiga a gente utilizou um adesivo brilhante e esse adesivo brilhante ele reflete a luz então para gravar vídeos não é muito legal vocês podem ver que aqui eu tô com várias luzes aqui tô com várias iluminações mas elas não estão refletindo e lá na laiquinha quando eu gravo vídeos eu tenho que cuidar a onde é que eu vou colocar que o adesivo não é fosco o adesivo é brilhante então você tem que colar um adesivo fosco fosco conversa com as pessoas aí se a sua intenção foi fazer esse cenário para gravar vídeos você tem que usar o adesivo fosco agora se você quer fazer um cenário que não é para gravar vídeo é melhor usar o adesivo que é brilhoso porque ele pode ser lavável ele é mais durável inclusive que eu fosse então gente essa é a história dos meus cenários para vídeos e lembrando que a gente tem um curso eu e a com a luana franco que é uma youtuber sobre produção de vídeos e produção de vídeos caseiros e lá nesse nesse curso a gente ensina a fazer alguns cenários caseiros que não são esse mas a gente ensina como é que você pode preparar o ambiente para fazer os seus vídeos esse curso que chama vídeo love como fazer as pessoas se apaixonarem por você nos vídeos a gente ensina a destravar na frente das câmeras sim porque foi a luana que me ensinou a destravar e conseguir gravar bons vídeos tem uma boa oratória nos vídeos então a gente tem um módulo inteiro sobre como ter confiança para gravar os vídeos a gente ensina isso no módulo através de exercícios é sensacional não tenho como negar depois a gente ensina a gravar ou seja fazer a captação com o equipamento que você tem até com a webcam ou com o celular a gente ensina a editar na verdade que ensina editar o ano que eu não sei editar né eu se eu não tiver editor eu sento e choro então a luana ensina a editar esses vídeos a publicar esses vídeos e o mais importante não é mais importante mas é tão importante como posicionar esses vídeos na internet para que eles sejam encontrados pelo seu público certo e eu zinha nesse curso eu ensino a fazer conteúdo para vídeo que é esse é o meu assunto de competência então vou deixar o link aqui do vídeo love para você conhecer se for a tua pegada gravar vídeos vídeos são fundamentais né a gente já sabe que qualquer projeto digital precisa de vídeo então justamente por isso que a gente desenvolveu o vídeo lá valeu gente espero que a história dos meus cenários seja útil aí não me incomoda se alguém copiar o cenário copia só não faz igual faz no teu jeito né não precisa fazer bem igual ao meu mas a história do adesivo é bem legal é uma solução é barata é barato não é caro também não é barato não é de graça tá mas dá para fazer coisas bem legais e fazer um cenário bem marcante aí por teu vídeo para a empresa até para tocar um beijo e até o próximo vídeo